Saí do poço, encontrei a força Não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível e muito louca Não se perca pela boca que fale que trafica A Roscana tá ali e tão saco Vita final do estadual, o mais bravo da pista Foco na batalha, foco no racista O estadual do RJ, o mais bravo da pista Foco na batalha, foco no racista Ponte expansão galera Cai na MC na voz, diretamente de Buzi Qual forma pra chegar até aqui, tá ligado? Tá ligado? Tô feliz E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hiper, 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 hiper Tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hiper, 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 hiper A equipação, cheguei, me chamo o KN Aí eu vi que logo cedo tava KFM Aí mano, não tenho medo da diatura E se é hip hop, eu apoio a cultura Então, meu mano, aí eu não tenho a diatura Isso daqui não tem ajuda de prefeitura E quero ver sangue, esse aliado Vou aproveitar que o cemitério é ali do lado Agora eu vou pra abraçar Eu vou chegando agora pra assassinar E na moral, olha só Seria mais fácil que eu teria ganhado no W1O Mas eu tô aqui, eu sou novato E ninguém me conhece, eu faço ser subestimado Mas aqui eu tô surfando nesse beat Eu vim pra provar que o interior o rap existe Mas aí eu tô um moradão Sabe por quê? Porque eu ando me prendendo com os irmão Mas mas sim, eu tô aqui, virou motivação Virou minhão, irmão É uma inspiração pra ser um campeão Não deixa, não deixa, abaixa, abaixa Caralho Boa noite, vai vir aí Aí, ei, ei, ei O hip hop sempre vai prevalecer Batalha é de sangue, o que vocês querem ver É o sangue No bang eu entro num beat errado Mas de qualquer momento Você hoje tá calmo Tem medo da viatura Desde a vida que foi preso Eu vou te falar Já que você tem medo da viatura Eles não vão poder salvar Então assim Você sabe que essa batida é bonita Então o seu espírito de batalha hoje Ela vai sair de sua vida Você fala de viatura Aqui eu vou te falar Pega e se suja Propina buscando a Tucana Então vem Assim Sabe de ser bem perigo Porque o Conec tem um versículo de país Sempre desenvolvido não Tá desenvolvido Você tá pegada Porque você fala Que eu ganhei a minha gente E você precisa Mas você sabe Que a rima boa Você não tá conseguindo articular Mano, olha pro meu olhar Ok Sabe que eu acho o brinco E o próprio seu bem desiste Mas ele vai deixar de existir Ei, sabe que você falou Que é de W.O. Mano, e você sabe Que essa visão Nunca leva a pior Você falou Que é ganhar de W.O. Mas não é inteligente É, realmente Você ia ganhar de W.O. Se não tivesse ninguém Na sua frente Tá cansado A Didier Tuzão Tudo contigo, Chef Mata ele Não, eu entendi que você é o KM Sabe que agora na minúsculo Você é um merda Com M maiúsculo Esse é o KM Então vai se ferrar Por isso no meu olhar Você não vai encarar Corrosinho eu sei Sabe eu faço Limp-hop Não é hype Esse que é o KM Então cai pra dentro Do ataque Você atacou Fraginho Essa é a Creta Mano, eu sou de gesso E vaso ruim não quebra É o KM Quebra essa visão Aí, sabe que essa é a supervisão É o Dono Charlotte Sabe que eu prometeu O KM é do homem O levantar de Deus Então vai acontecer Sabe Isso agora vai ser o seu fim Imposição Agora essa é secreção Minatismo Que sim Inexplicável Na convulsão É, é inimaginável Se houver testável Por isso que agora Isso não é inigualável Sabe a diferença Agora eu vou te falar Que o destino é incerto Basta só acreditar Sem perder a vibe Cadê a VJ? Vô, 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 vô Vô, vô, vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Eu sou um merda Já deu pra ver Que esse bici não tá pronto Pra essa guerra Sabe por que? Olha só, meu mano, o ouro As minhas minas são as merdas Minhas gemas são ouro Eu mano Você tá ligado O vaso ruim não quebra Ai meu mano Tá ligado Que você é um merda Sabe por que? Parceiro Tá perdendo a linha Foi tanta decorada Que eu pensei Que eu ia colocar glitter Nas trancinhas Ai meu mano Você pegou a visão Você tem que entender Que agora a música Vira refrão Sabe por que? Isso daqui é se eu se garantir na resposta do primeiro round mano cê tá ligado eu não tenho medo da PM eu eu meto o peixe na sirene cê tá ligado mano olha só o perigo foi a mesma PM que levou o meu amigo então meu mano olha só aqui eu tô no meu canto mas se ele não canta eu canto muito barulho pra batalha família é isso é isso é isso muito obrigado segunda chamada sabe recuperação focando na desculpa focando na votação quem gostou do freestyle das rimas do meu mano KN do meu lado direito bota a mão para o alto e faz muito barulho para mim para quem curtiu a rimas do freestyle de shark mão para o alto e barulho